Caralho, mas seu estaco é foda Eu tava vendo aquele vídeo dele agora Jesus é inscrição na cruz Caralho, professor é muito maneiro Ai, que diabo de plaquinha Que diabo de plaquinha é essa, pô? Que muda toda hora, pô? Aí ele deu o exemplo do D. Pedro De 1822 D. Pedro disse aquela famosa frase, né? Se for para o bem de todos A felicidade geral da nação Estou pronto, diga ao povo que fico Ele falou que no livro Que no livro de história a gente não encontra E o Pedro primeiro disse Para a felicidade geral de Sobral Caralho, velho, é muito engraçado, velho Eu não aguento esse cara, velho Esse arese não vale porra nenhuma, cara Na boa, né? Então, segundo norma, né? As palavras na Bíblia são retiradas Ou colocadas a bel prazer, né? Eu fico imaginando O Espírito Santo inspirando os quatro evangelistas E dizendo Eu inspirei vocês para colocarem uma sentença E vocês modificaram, porra Os evangelistas mandaram o Espírito Santo tomar no cu e foda-se Nessas horas acabou a inspiração divina, né? Ah, eu vou tirar essa palavra aqui Vou botar o que eu quero É bel prazer Esses caras, mas ainda vou Defender essa porra Te lembra A beira do ridículo e ao riso, velho Puta que falei Uma hora a Bíblia é inspirada Não, outra hora não Posso tirar essa palavra aqui Porque eu não gostei Foda-se o Espírito Santo Caralho, a gente tá aqui é muito foda É muito maneiro Ai, caralho, velho